3 5 6 7 8 8 8 9 9 10 11 11 13 13 O que é isso? o 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